Noites febris, tempos gentis, eu já fui tão feliz Mais do que eu quis, mais que eu pude querer E era Copacabana Loucas paixões, tantas canções, eu já tive ilusões Momentos bons e hoje com meus botões Penso que nada mais me engana Foi num tempo em que era tudo demais Tempos atrás que mera fugaz Sonhos de paz e promessas banais Mera fumaça que a vida desfaz Igual a um puro Havana Caminhando pelas ruas assim Dentro de mim Nem penso ao que vi Penso que a vida nem sempre é ruim É só o enredo de uma folhetinha A vida é simplesmente humana Loucas paixões, tantas canções Eu já tive ilusões Momentos bons e hoje com meus botões Penso que nada mais me engana Foi num tempo em que era tudo demais Tempos atrás que mera fugaz Sonhos de paz e promessas banais Mera fumaça que a vida desfaz Igual a um muro a vanda Caminhando pelas ruas assim Dentro de mim nem penso ao que vim Penso que a vida nem sempre é ruim É só o enredo de um mau folhetim A vida é simplesmente humana Amém 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 Amém